Bom pessoal, agora nós vamos fazer um test drive no carro Eee, rasqueiro! O test drive é aqui, não é lá não É a moto não, tá? Meu bem, o que você tá achando o carro aí? O carro virou outro Virou, né? Também, né? Desmanchou inteiro aí Esse cabão tá danado Falar cara de mão, né? Pelo amor de Deus, não empolga não Vamos ver se voa Vamos ver se voa Gente, antes eles não andavam muito não, né amor? Não Agora tá só encosta e tá andando Na verdade eu queria pegar uma rodovia Pra gente ver Testar o A potência dele Mas esse horário aqui não tá bom não, né? Já tá escurecendo A rodovia tá muito movimentada Era ideal a rodovia não tá muito movimentada Vamos ver se ela Olha o trânsito da rodovia aí, gente Tá bem Bora no Beatrizar Só relo bem da senha Antes ele não dava senha fácil de jeito nenhum Só que é, tá muito Tá muito com trânsito, ó Não tem como Não tem como deslanchar o carro Mas só de saber que tá Breaste Ele ficou novinho, né amor? Deixa eu agarrar É Agora nós vamos testar aqui, pessoal Na rodovia Vou dar uma pausa aqui Porque ali embaixo tem um radar Gente, lembrando que o test drive Nós só faz no nosso carro, tá? O Fernando não põe carro de cliente nenhum Fora da oficina O carro sai de lá de dentro da oficina 100% testado e comprovado E tá com O serviço foi feito com excelência, né amor? Sai testado e aprovado É Testado e aprovado com excelência Mas como o carro é nosso, né? Então esse nós queremos testar Porque nós conhecia o carro Ele não andava, ele era amarrado Tem um tempo Nós tá aguardando essa revisão aí Essa manutenção que nós precisávamos fazer O que é que nós conhecemos? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 120